Olá, malta! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e eu hoje vou reagir às vossas unpopular opiniões. Bem, como vocês já poderam observar, isto não vai ser um vídeo normal, eu tenho aqui comida. Vocês lembram-se que da última vez eu estava a comer pizza, desta vez eu vou estar a comer mac, eu já não como isto há mais de dois meses. É verdade, portanto, se chegarmos a meio do vídeo e eu já tiver acabado, pá, não resisti e portanto sim, encomendei um double cheeseburger, acho que é isso. Já temos aqui, vou, fui buscar este tabuleiro, não sei se isto vai servir para alguma coisa porque eu acho que me vou sejar na mesma, vocês já me conhecem. Mas pronto, vamos tentar fazer com que isto resulte minimamente. Pronto, isto da última vez até correu minimamente bem. Vamos esperar que desta vez também corra, não se esqueçam de seguir pelo Instagram, subscrever o canal, essas cenas todas e bora lá começar com este vídeo. Ah, antes disso quero também explicar-vos o que é que é uma unpopular opinion, para quem não sabe o que é. Unpopular opinions são opiniões que não são assim tão comuns, ou seja, opiniões que são diferentes do que a maioria da população pensa. Ou seja, vamos imaginar, basicamente são opiniões que podem gerar alguma polémica porque são diferentes do que a maioria das pessoas pensa. Acho que me expliquei bem, não o sei. Podemos já despachar esta aqui, esta é aquela polémica que me irrita, pois para mim eu não percebo. Quem acha que pizza com ananás é incrível. Para mim faz um bocado de confusão misturar salgado com doce e quente com frio. Não combina, desculpem. Concordo, aliás, eu já não vejo praticamente filmes nenhum, eu só vejo aqueles filmes que parece que valem mesmo a pena e que ou está toda a gente a falar e eu, ok, vou ver este filme porque também quer saber do que é que está aqui a falar. Tipo, o Milagre na Sela 7, agora há pouco tempo, também há uma unpopular opinion sobre ele. Mas eu acho que séries é muito melhor porque quando nós gostamos realmente de uma série, temos muito mais para ver. E se gostamos de um filme, pronto, acabou ali. TikTok não é assim tão cringe. Malta, eu concordo, imaginei. Eu acho que cada rede social tem os seus conteúdos cringe e os seus conteúdos normais. E acho que a palavra cringe também já está demasiado batida, já é usada em qualquer circunstância. Mas eu acho que depende muito. Tipo, há criadores que são completamente normais e com conteúdos brutais. Mas pronto, obviamente que como tudo, como também no YouTube, como no Instagram, como no Twitter, como em todo lado, também há conteúdo cringe. Portanto, o que é que se há de fazer? Twitter é a melhor rede social. Concordo, eu amo o Twitter. Quer dizer, depende um bocado. Às vezes o Twitter pode ser um bocado tóxico, mas sim, perceba o que estás a dizer. O Instagram parece que é tudo muito... Com filtro, tudo muito... Ai, não estou a saber expressar bem. Mas é tudo muito fake. Enquanto que o Twitter parece que as pessoas passam mais o que é que são de si. Não sei. Reality shows não são assim tão maus. Reality shows é um mix de feelings. Porque eu já vi vários reality shows no Netflix e gosto imenso. Mas não consigo gostar dos reality shows de televisão portuguesa. Porque eu não consigo perceber, tipo, qual é o objetivo daquilo. Tipo, pá, não me faz muito sentido na minha cabeça e parece que perco um bocado de que aí a ver aquilo. Portanto, já, mas tenho que admitir que às vezes reality shows do Netflix são um pequeno guilty pleasure. Prison Break é overrated? Explica-me lá isto. Pá, discorpo completamente. Milagre na Sela 7 não é assim tão como o vento, ok? Alguém que me perceba, eu acho que fui das únicas pessoas que não chorou. Eu vi com uma amiga minha naquela cena do Netflix Party e eu estava com grande expectativa para aquele filme. Tipo, toda a gente estava a falar daquilo. Toda a gente, chorei a rios, tipo, não consegui mesmo aguentar. Fiquei o tempo todo a chorar. E eu vi aquilo a pensar que ia chorar. Eu até me tinha preparado mentalmente, ok, vais chorar imenso. E não me caiu uma lágrima. Eu fiquei muito triste comigo mesmo porque, tipo, eu fiquei, mas senti mesmo insensível. Ok, o filme é super triste e, obviamente, fiquei triste pelo filme. Mas fica a mesma sede de não ter chorado. Eu senti-me bem sensível. Nutella é horrível. Mais uma que eu não consigo perceber. Não consigo mesmo perceber. Adoro Nutella. Dormir sem meias é bem melhor que dormir com meias. Verdade. Aliás, eu sempre que vou dormir com meias, que é raro, eu acordo sem meias. Portanto, não sei qual é a necessidade de dormir com meias. Eu adoro estar a dormir sem meias. Mesmo no inverno. Aliás, no inverno eu geralmente vou dormir com meias, mas acordo sempre sem meias. Portanto, nem percebo que é que ainda continuo a tentar. Aulas online são melhores que aulas presenciais. E neste vocês deixaram um bocadinho dos dois. Houve imensa gente que disse, aulas presenciais são melhores que aulas online. E houve imensa gente que disse, aulas presenciais não. Aulas online são melhores que presenciais. Eu, na minha opinião, prefiro presenciais. Porque nas aulas online é super difícil concentrar-me. Nas presenciais há outro contacto. Não sei, prefiro aulas presenciais. Portanto, já. Cheiro de gasolina é bom. Olha, cheiro de gasolina é bom. Cheiro de tinta é bom. Cheiro de caneta permanente é bom. Eu adoro todos esses cheiros, portanto. Ah, esta não, por amor de Deus. Cereais antes ou depois do leite? Eu já estou farto. Fartinho desta pergunta. Mas eu vou responder. Para mim, cereais, não. Cereais depois do leite. Ou seja, leite e cereais. Mas não vamos entrar nesta discussão, por favor. Eu percebo os dois. Pá, pare só. Morangos com açúcar é top. E agora eu vou-vos contar um segredo sobre mim. Que provavelmente muitos de vocês vão ficar chocados. É verdade, malta. Eu faço parte de 1% da população que nunca viu morangos. I know. Chocante. Mas é verdade. Ok, tinha mesmo de aproveitar esta cara de parvo porque estava aqui a editar e apercebi-me que a unpopular opinion, morangos com açúcar, é top, não é o que eu estava a pensar. Ou seja, ela não se estava a referir à série morangos com açúcar porque, pá, toda a gente ama morangos com açúcar e isso não seria uma unpopular opinion no facto de ser top. Portanto, eu agora apercebi-me que ela devia estar a falar sobre morangos com açúcar a comida. E, portanto, a minha opinião sobre isso é que acho que não faz muito sentido adicionar açúcar aos morangos porque eu pessoalmente gosto de comer morangos ao natural. Eu, quando era mais novo, comia com açúcar, mas deixei-me disso e, já, é isso. Mas acho que todos devíamos ser vegetarianos e agora estou sendo a hipócrita porque eu estou a comer um hambúrguer, portanto... Matemática não é assim tão mau, concordo. Há pessoas que fazem filme à volta de matemática. Aliás, quando eu não percebo o que se está a passar, eu também fico super com raiva. Mas, quando nós percebemos as coisas e sabemos fazer, matemática consegue ser muito satisfatória. Tipo, fazer uma conta enorme e saber que aquele resultado é exatamente o resultado que está nas soluções. Juro, a mim sabe-me super bem. Mas, percebe que eu não gosto. Andar calçada em casa é terrível. Mas há alguém que ande calçada em casa? É que eu não consigo. Eu estou sempre ou de meias ou simplesmente descalço. Outer Banks é uma série boa, mas acho que é overrated. Eu percebo imenso o que estás a dizer. Aliás, acho que a história não é incrível. O que eu gostei mesmo da série é... Acho que tem uma vibe super descontraída. Adorei os cenários e assim. E acho que as personagens e o elenco também estão incríveis. Portanto, acho que é isso que faz com que a série se destaque no meio de todas as outras. Mas sim, eu percebo o que é que estás a dizer quando dizes que é overrated porque... Estás a falar imenso da série. YouTube em Portugal é mau. Olha, discordo completamente. Eu percebo porque é que estás a dizer isto. Eu também sou suspeito para dizer que YouTube em Portugal é bom, mas eu acho que o YouTube em Portugal está cheio de pessoas talentosas, criativas. Coisas diferentes do que há lá fora. Apesar de, pronto, obviamente haver muito a importação dos conteúdos estrangeiros. Mas acho que... Pá, eu gosto do YouTube português. Aliás, 60%, 70% do que eu consumo no YouTube é português. Portanto, seria estranho dizer que era mau, não é? iPhones são ridiculamente caros. Concordo, tudo o que é da Apple é ridiculamente caro. Porque nós acabamos por não comprar o produto, mas compramos o produto e a marca. É ridículo. A telescola está a ser péssima. É assim, eu não tenho telescola. Eu estou a ter aulas online. Portanto, aquilo vai... A telescola vai do primeiro ao nono, penso eu. Portanto, eu já não apanho. É assim, eu não posso dar uma opinião sobre isto. Mas eu acho que quem... Os pessoas que estão na telescola estão a fazer um esforço enorme para conseguir trazer... Não é bom conteúdo, é bom... Boas aulas, estão a ver? Aliás, estão a ser super ridicularizados nas redes sociais, tipo no Twitter, no TikTok, em todo lado. Pá, vamos só parar com isto, porque as pessoas estão a se esforçar e isto é o trabalho delas e estão a dar o melhor de si, estão a ver? Irritam-me um bocado quando vejo certas coisas, mas pronto. As pessoas comem abacate porque é astérico, não sabe a nada. Olha, eu gostei desta Unpopular Opinion. Quando eu o vi, salvei-a logo. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas eu adoro abacate. Eu percebo que aquilo não tem assim muito sabor, mas com certos temperos e com certas misturas, fica bem. Eu acho que ninguém come abacate diretamente do abacate, estão a ver? E a fruta em si é astérico, mas quando tu tiras o abacate da fruta, ou seja, quando não tem aquele carocinho, já não é astérico, é simplesmente uma fruta verde. Portanto, percebo e não percebo o que tu dizes, mas eu vou ter que discordar porque eu só como abacate, porque adoro misturar com alguns temperos. E fazia guacamole. E já, também gosto de misturar com saladas. Mas é isso. Sushi é a melhor comida do mundo. E mais uma vez, vocês vão saber um facto sobre mim que provavelmente não sabiam. E se calhar alguns de vocês vão ficar chocados. que é, eu sou aquela pessoa que, ok, já experimentou sushi, mas ficou por ali e não se quer habituar a gostar, estão a ver? Porque eu sei que se provavelmente eu comer várias vezes sushi, vou começar a gostar, mas eu não sou esse amante de sushi. Comi pai uma vez, não adorei e nunca mais comigo. Músicas estrangeiras são bem melhores que músicas portuguesas. Discordo completamente. Acho que há músicas estrangeiras muito boas, músicas portuguesas muito boas, mas nas músicas portuguesas muito boas, pelo menos eu, eu consigo sentir a letra e perceber o que é que está ali a passar. Nas estrangeiras também, mas tipo, as portuguesas, não sei se é que há músicas portuguesas mas mesmo muito boas, portanto, não concordo com esta unpopular opinion. Usar máscara é vida e super confortável. Como assim? Eu odeio usar máscara. Máscara parece que estamos ali a ser sufocados, não entendo mesmo. Spotify é melhor que Apple Music. Tenho-me vindo a perceber disso ao longo do tempo, porque eu neste momento subscrevo a Apple Music e já subscrevo a Apple Music para aí há dois anos. E ultimamente tenho usado muito mais o Spotify, porque o Spotify tem ferramentas de pesquisa muito melhores que o Apple Music. O Apple Music acho que se restringe à pesquisa das músicas e também aos tops do momento, mas o Spotify tem montes e montes e montes playlists personalizadas por vocês, playlists consoante os géneros das músicas, os estilos, tudo. E ultimamente tenho usado o Spotify, apesar de ainda não ser premium, ainda, porque eu agora queria trocar da Apple Music para o Spotify. Vamos ver. Lá Casa de Papel foi perdendo o interesse ao longo das temporadas. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, porque eles nesta segunda temporada, por algum motivo, podem ter sido mais do mesmo, mas eu não vou concordar, porque eu adoro as quatro temporadas, viciei nas quatro, portanto, pá, não posso concordar. Adoro esta, alguém que me entenda. Treinos de manhã são chatos. Ó pá, percebo perfeitamente que eu não consigo treinar de manhã. Aliás, eu tento, já tentei várias vezes. Quando eu não consigo mesmo treinar à tarde, eu tento treinar de manhã. Mas eu de manhã, sim, super enjoado a treinar. É horrível, porque eu tomo um pequeno almoço, tenho de esperar tipo uma hora. E quando vou treinar, é um enjoo horrível. Não consigo mesmo. Aliás, consigo, mas é péssimo. Portanto, tenho treinado à tarde, o que me tira imensa produtividade, mas entre treinar de manhã e treinar à tarde, tenho de escolher. E pronto, malta, foi este o vídeo. Terminamos assim. Terminamos assim com o meu desastre, não é verdade? Espero mesmo que tenham gostado. Eu tentei selecionar assim as mais divertidas, as que eu mais me relacionava ou que mais discordava. E pronto, se quiserem mais vídeos deste género, deixem aqui em baixo. Eu já fiz um outro vídeo dentro de Popular Opinions. Portanto, para quem ainda ou não viu, pode passar aqui em baixo. Também posso deixar o link. E foi isto, malta. Espero muito que tenham gostado. E vemos no próximo vídeo. Woo!